E nós então já temos aqui connosco, eu vou só pedir ajuda, a Cláudia Ribeiro. Exatamente. Bom dia. E também, bom dia Cláudia. E também, peço desculpa. Ágata. Ágata. E sejam muito bem-vindas ao nosso programa Amanhãs na TV. E vocês vêm então do Udance, Academia de Dança em Movimento. Correto? Mais ou menos. Udance, Academia de Dança e Movimento. E Movimento. E Movimento. Ok, faz toda a diferença. E Movimento. Exatamente. E Cláudia, queres nos falar já há quanto tempo é que começou esta tua academia, certo? Exato. É um projeto pessoal, meu e do meu marido, dois apaixonados por dança, que fomos viver num concelho onde reparámos que não havia, de uma forma profissional, este tipo de atividade. Queríamos dançar os dois, porque já o fazíamos há muitos anos, em Lisboa. Trabalhávamos os dois em Lisboa na altura e praticávamos danças de salão, salsa, quizomba, danças sociais e sempre fomos apaixonados por dança. Fomos morar no concelho de Mafra, mais propriamente na venda do Pinheiro, e queríamos fazer, continuar esta atividade que nos apaixona e continuar a apaixonar, mas não tínhamos onde. Existia sim este tipo de atividade em coletividades, com todo o mérito, com excelentes professores, mas nem sempre com as melhores condições e nos melhores horários. Certo. Nós também tínhamos a intenção de ter um projeto próprio e daí surgiu a ideia, um pouco louca, talvez, de criar uma academia de dança. O objetivo era esse mesmo, era termos aqui uma oferta que não havia no concelho, que é um dos concelhos mais jovens do nosso país, o concelho de Mafra, com um índice de qualidade de vida, se não é o primeiro, está entre os primeiros, já foi o primeiro há um, dois anos, se muito me engano. Acho que agora é Braga. Acho que agora passou a Braga, exatamente. Por isso o concelho de Mafra está aqui em despique com o concelho de Braga. Mas é um concelho extremamente jovem e com um crescimento avassalador. Temos ali a Iriceira também, que é a Zona Oeste, que é o concelho que mais cresceu nos últimos anos. Sim, no potencial. Temos ali um potencial enorme a nível de natureza, o que tem vindo a trazer cada vez mais população jovem. Atrai mais. Portanto, população jovem de 30, 40 anos, com filhos pequenos e gente que está habituada a mexer-se e a ter atividades. Pois. Pronto, diferentes. Eu vejo bem a diferença, porque eu venho sempre pela A8. Sim. Venho de Peniche, venho pela A8. Pronto. É completamente diferente o trânsito até a Mafra e de Mafra para a frente. De Mafra para a frente é quadriplica, dez vezes mais carros do que até ali. Até ali tem muito tempo de chegar ali, bem, parece que enchem ali a autoestrada todos os dias. Toda a gente a vir para Lisboa. Parece-na assim que quando se vem de Cascais para Lisboa, a parte da Oeiras para a frente, não é? Não sei porque nunca percebi. Mas está bem o que tu dizes. É verdade. Mas é verdade, Priscila. Muita gente mesmo que foi para lá morar. Sim. No entanto, aquilo é um tirinho, digamos assim, para Lisboa. E é uma das autoestradas que tem menos congestionamento de trânsito, pelo menos até Louros. Exatamente. Até Louros, em dez minutos, nós na venda do Pinheiro até Louros, são dez minutos de autoestrada. Ah, que maravilha. Por isso é uma maravilha. E morar ali, temos o melhor dos dois mundos. Estamos dentro da cidade com um ambiente de campo ainda. Por isso daí talvez ter atraído tanta população jovem. No que diz respeito à dança, não tínhamos então oferta. Como dois apaixonados que somos por esta área, decidimos então estruturar um projeto com pés e cabeça. Nós somos da área de marketing e gestão. Ah, muito bom. Por isso, somos apaixonados por dança, mas não somos professores. E pensamos, por que não montar uma academia de dança e contratar os melhores profissionais connosco? Ou então, ter o melhor dos dois mundos. Nós somos responsáveis pela parte da gestão e contratamos os melhores professores e temos aqui uma academia decente, digamos assim. Porque os melhores professores, ou bons professores, já existiam. As condições, como falei inicialmente, é que nem sempre eram as melhores. E foi assim que começou a nossa aventura, em 2014, com a estruturação do projeto. E claro, deixe-me só uma dúvida. A academia fica na Venda do Pinheiro ou em Mafra? Na Venda do Pinheiro, mesmo. No centro da Venda do Pinheiro, na Avenida Principal, na Avenida 9 de Julho. Mesmo no centro da Venda do Pinheiro, perto das escolas, da escola primária, da EB1, da EB2-3, que é o antigo preparatório e secundário, e perto do colégio também privado que existe. Por isso é fácil para as crianças se deslocarem, para os pais também se deslocarem com elas. Temos estacionamento privativo e excelentes condições. Para além dos excelentes profissionais que também temos a trabalhar com nós. Onde é que for-se de comprar a Agatha? Não, não é assim que funciona. Não é assim tão fácil, se calhar. Exatamente. Foi vender o nosso projeto numa zona onde não havia ainda esta cultura da dança. É mais dança recreativa do que nós fazemos, apesar de não sermos uma escola, somos uma academia, não estamos a formar alunos para competição. Temos os professores com a qualidade que, se for detetado algum talento, os podem perfeitamente encaminhar. No caso da nossa professora de dança clássica, baléia contemporâneo, com a devida formação superior e técnica dentro desta área. Temos algumas crianças já com aptidões para o conservatório ou escola superior, ela encaminha-os nesse sentido. Ou seja, não fazemos a formação, mas encaminhamos. Uma preparação para, caso a criança demonstre interesse até em seguir a nível profissional, nós então dirigimos, apresentamos todas as opções que existem a nível nacional, internacional se for o caso, o interesse da família e redirecionamos cada criança para a situação que melhor se adequar. Muito bem. E começam logo a dar uma formação um bocadinho mais técnica, mais trabalhada, com esse objetivo? Sim. Sim, 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 sim. Ótimo, ótimo. A Ágata já está a ensinar a dança à quanta... Ok, pronto. Então... Vamos ver um vídeo que nos facultaram também e a gente, depois, já voltamos ainda à conversa, ok? Então fique atento e voltamos já a seguir. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Muito bem, fantástico. Bom, vamos às fotos? Vamos. Já a mostrar. Assim vamos ver um bocadinho mais na prática as atividades da escola. Exato. Prática um bocado parada, as fotos. Bom, não é, mas o movimento que é registrado. Esta é a nossa turma de Kizomba. Quem é o professor? O António. Sim, Catarina Camocho, a nossa professora. O António, qual é? É o que está no meio. No meio, sim. Em cima? Sim. Ah, ok. Muito bem. Ok. A outra é a seguir. É a Catarina Camocho, que é a nossa professora Dance Kid, dos três aos seis anos. Passa-se a espreguiçada. Esta, Ana Cardoso, foi a nossa professora durante um ano e meio de danças de salão. Neste momento, o nosso professor é o Dário Pacheco. O António Neves com a Joana Barreto. Na altura, era a partner dele. Então, foi ele que já cá esteve? Foi ele que já cá esteve. Tiveram os dois, na altura. Tiveram os dois, sim. Ah, ok. Tentei a lembrar, mas não devia ser a artista da minha folga. Aqui, a Agatha Cita de Carvalho. Nossa professora de dança clássica. É aquilo que depois limpa o chão, não é ela? Exatamente. Dança contemporânea. Dança contemporânea, exatamente. Acabam sempre por levar o pó todas atrás. Aqui, a nossa turma de balé de mais de 12. Estão tão bonitas. O tema era o outono. O ano passado foram as quatro estações de Vivaldi. Estão muito bonitas. E este é o outono. A mesma turma. O balé é sempre lindíssimo. Aqui é dança oriental. Não nos fazemos as outras modalidades. Aqui, dança oriental. Exatamente. Que é a professora. Não, menos bonito que a professora não está aqui presente na fotografia, que é a Safia. Aqui as nossas bailarinas. Em plena atuação. Aqui a nossa turma de Kizomba. Aqui a nossa turma de hip-hop. Umas mais pequenas. De Inês Barbosa. Aqui também. Esta aqui é a Inês Barbosa? Não, não. Aqueles eram só os alunos. Esta é a nossa turma para competição, da RNU. Que é uma brincadeira que fizemos aqui com o R&B. E foi com elas que ganhámos o primeiro prémio do concurso de dança de Sandingos de Rana. Aqui é a mesma turma. Inclusive, foi com esta coreografia que ganhámos. Sim, bem. E este ano também estou. Cláudia, muito obrigado pela vossa participação aqui. Obrigada a nós. Vocês têm 200 alunos e qual é a capacidade que imagina que consegue dar resposta? Neste momento, com os estúdios que temos, temos capacidade ainda para o dobro. O 400. Então vai ser no final deste ano. Esperemos que sim, mas temos espaço ainda para ampliar também, porque temos o sítio onde nós estamos colocados, permite-nos, e temos projeto também para um terceiro estúdio que já está preparado para iniciar as obras, assim os alunos apareçam. Então que assim seja, que aconteça. Que assim seja. Muito obrigado. Muito sucesso. Obrigada a nós pela oportunidade. E esperamos uma visita vossa. Sim. Com uma turma para nos mostrar. É só combinarmos e teremos todo o gosto em trazer todas as nossas turmas. Para mostrar o nosso trabalho que temos que ainda desenvolver. Combinado. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Bem-haja. Combinado. 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 Música